Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 2 da prova vestibular da Santa Casa de Medicina de 2021. Então, bora lá. Ela começa assim. O gráfico ilustra o pH ideal em que as enzimas disossômicas atuam. E as figuras numeradas de 1 a 3 mostram 3 possíveis migrações de substâncias, como os íons H⁺ e bicarbonatos, do citosol para o interior dos disossomos. Na letra A, ele quer em qual organela membranosa são produzidas as enzimas lisossômicas. E aí, qual é essa organela membranosa que produz enzimas? Primeira coisa que vocês precisam saber. O que são enzimas? São proteínas. E quem produz proteínas? Existem dois principais. Os ribossomos livres e os ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso. Então, no caso, são retículo endoplasmático rugoso e ribossomos livres. Os ribossomos livres são responsáveis por produção de proteínas que vão ser utilizadas pelas próprias células. O retículo endoplasmático rugoso é responsável por proteínas de exportação. Pensando dessa forma, então, as enzimas presentes nos disossomos ficam dentro da célula, então é pelos ribossomos livres. Errado! Como biologia, sempre existe uma sessão. Esse é um caso. Nesse caso, em específico, as enzimas presentes nos lisossomos, elas são produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso. E aí, vamos comigo, vamos pensar o porquê que é. Por quê? As enzimas que estão presentes no lisossomo, elas estão contidas numa vesícula, que é a vesícula lisossômica. E ela foi produzida, a vesícula lisossômica, ou seja, o que envolve as enzimas, foi produzida pelo complexo de Golgi. Mas quem que manda proteínas para o complexo de Golgi? O retículo endoplasmático rugoso. Dessa forma, fica mais simples de você associar a produção de enzimas do lisossomo pelo retículo endoplasmático rugoso. Porque ele produz essas proteínas, essas enzimas, manda para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi empacota essas proteínas e libera o lisossomo, que a gente chama lisossomo primário, que é o que ainda não está digerindo nada. E aí, nesse caso de digerir, a gente entra no CIT, a função dos lisossomos nas células. A função dos lisossomos é a digestão intracelular. Certo? Aí, como que eu escreveria isso? Dessa forma. Elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e a função deles é realizar a digestão intracelular. Beleza? Agora, na letra B. O que ele quer na letra B? Qual das figuras ilustra a migração de íons que ocorre no lisossomos em atividade normal? Então, aí ele tem a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Na figura 1, ele tem a entrada de bicarbonato e de íons H⁺, de prótons H⁺. Só que quando eles entrarem aqui, eles vão poder se dissociar, se juntar em H2CO3 e um vai anular o outro. Então, não vai ser muito útil, porque o bicarbonato, que é o HCO3-, ele é uma molécula que tem caráter básico. E o H⁺ é uma molécula que tem caráter ácido. Então, quando você junta os dois, você não vai gerar um ambiente nem ácido e nem básico. Então, o 1, ele não teria nem um caráter nem ácido nem básico. Agora, o 2. Você só está fazendo com que H⁺ entre. E se H⁺ está entrando, o caráter desse ambiente está virando ácido. E no 3, o oposto, ele está virando básico. Agora, a gente vai olhar o gráfico. O gráfico, eles nos mostram que o topo da atividade enzimática, ou seja, o melhor aproveitamento da atividade enzimática, ele acontece no pH igual a 5. Se ele acontece no pH igual a 5, é um pH ácido. E se ele é um pH ácido, ele tem que entrar ácido. E no caso, íons H⁺ representam essa condição específica. Portanto, a figura que ilustra isso é a figura 2. Agora, como que eu escreveria isso? Assim. A digestão intracelular feita pelos lisossomos é realizada em meio ácido. É possível afirmar isso, pois o pH ótimo, de acordo com o gráfico, é 5. Dessa forma, a figura que melhor ilustra a migração de íons do lisossomo em atividade normal é a 2, em que íons H⁺ entram no lisossomo. Beleza? Deixe aqui nos comentários o que vocês escreveram. E se você gostou do vídeo e eu pude te ajudar, curte ele e compartilhe com seus amigos. A gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo e um queijo. Tchau! 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 Tchau!